IOT Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-0-2, ela é a nossa suíte Já me quero ouvir, pra aproveitar que ele tá bem É que eu ouvi que ele é porra, mas eu não quero sem querer Se como eu peço pra assistir, se como eu peço pra assistir Comecei a se te ver, eu ainda não sei Só ela que sabe fazer assim, se eu tiver um coisa Dá pra girar sua calcinha, dá pra girar sua calcinha Dá pra com seu fácil, mas pra você sentir Pera de colapos, como você gosta Me fala se eu falo, mas eu te fudei Sem hora pra roubar, vem me afundar Se entrega de porra, rasguei sua calcinha Mas você fica na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei dessa intenção, só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Deixa eu testar o que eu faço, é a nossa suíte Deixa eu tocar, se eu vou pular, só me assiste Eu nunca paro, só pelo jeito que ela insiste 2-0-2, ela é a nossa suíte Já vem pra ouvir, vem me afundar Pra provisar que vai tentar ver Muito querido por ela, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá bom pra lá, não é que vai tear Eu não peço pra assistir, mas eu não peço pra assistir Começo a assistir, mas eu não peço pra assistir Dá pra pôr sua fácil, mas vai você se ver Eu te coloco como você gosta Me fala, se eu for, mas eu te fudei Sem hora pra roubar E me afundar, se entrega de borras Que só calcinha rosa Mas fica na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei dessa intenção, só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Deixa eu testar, quero fazer o limite Deixa eu tocar, se eu for, só me assiste Se eu quiser me acabar, só pelo jeito que ela existe 2-0-2, ela é a nossa suíte